Você parece que pirou mesmo. Você tá rindo de quem? Desse doce aí, é? Só estou sorrindo, é só isso. Me conta, eu quero saber de tudo. De cada gemido, de cada gesto. Não há nada pra contar. Você tem passado muito tempo com o seu vibrador. Se tem. Eu estou até ficando com alergia a plástico. Quem é ele? Eu conheço. Me conta, que idade tem? Você conheceu. Conheci? Conheceu. Eu nem encostei ele na parede, nem dei um amasso e você o pegou? Quem é? Eu sei que conheceu ele na minha festa. Aquele gato maravilhoso, meu Deus, eu te odeio. Eu te detesto. Como é que ele é? Me dá os detalhes. É insaciável? Eu aposto que sim. Todos eles são. Lápis de aço é o que eles têm. Eu te odeio, odeio, odeio mesmo. Enquanto eu saio com outro cara, pra um fim de semana que eu pensei que ia ser quentíssimo, você fica endurecendo o lápis de aço. Eu devo ter feito uma coisa horrível na minha vida anterior. Peraí, saiu com quem? Jack Lansford. Nem sequer era um lápis afiado, eu te garanto. Fomos pra Montauk e ficamos numa cabine. O que aconteceu? Nada. Nadinha mesmo. A terra nem sequer se moveu. Tudo o que ele fez foi perguntar sobre você. Sabe, você devia sair com ele. Só pra me dizer se ele ao menos tem um lápis. Você tem alguma parte do corpo doendo? Sinto saudades. Ainda sinto seu aroma. Amém. Não, não, não. Elas cheiram como você, Zeke. Aposto que é algo obsceno, algo íntimo, sedoso, indecoroso.